Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade É rapaziada, temos um belo vídeo de um caminhão aí, isso é muito legal, creio que vocês vão gostar demais É uma bela miniatura de guincho, um caminhão guincho, é muito, muito legal galera, uma bela miniatura Muito obrigado a todos pelos likes, compartilhamentos, comentários Galera, estamos aí, muito feliz e logo mais vamos estar fazendo um sorteio, tá? E eu mais pra frente vou estar orientando aí pra vocês Então aguardem, eu creio que vai ser aí provavelmente no meio do mês aí de junho, tá? Mês 6, então aguardem aí, que vai ser muito legal, deixa eu fazer uma live e um sorteio aí das miniaturas Utilitárias, né? Vou pôr uma foto aí pra vocês olharem, vai ser bem legal esse vídeo Então aguardem, prometo pra vocês que vai sair aí no meio do mês o mais tardar possível aí, né? Final do mês, mas provavelmente no meio do mês aí nós vamos estar fazendo esse sorteio E fiquem tranquilos que eu vou estar avisando aqui por este canal no YouTube Então fiquem tranquilos que a gente vai estar divulgando e avisando aí pra vocês Vai ser lá no Instagram, tá galera? Eu ia tentar fazer uma live aqui no YouTube, mas não deu certo Eu preciso ainda pesquisar mais umas coisas diferenciadas Mas a gente vai estar fazendo lá no Instagram Tá bom, galera? Fiquem com Deus Curtam esse vídeo que tá muito legal Fiquem com o vídeo! Fui! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Meus queridos Olha só que bela miniatura É um belo caminhão da Volvo Que transporta, que faz guincho Olha só que legal galera Uma bela miniatura da escala 1x50 Muito bacana né Vocês viram aí no vídeo No videoclipe Que ela cabe perfeitamente A miniatura da escala 1x43 1x32 ia ficar grande aqui Então ela fica perfeita com a miniatura 1x43 Olha só que bacana Que legal né galera E bora lá Ver esta bela miniatura Em detalhes Com vocês Olha só que bela miniatura galera E ó Você aperta o botãozinho aqui É uma avaliada Legal né Olha lá Nosso Volvo Bonita né Uma bela miniatura Ela não abre as portas Tá galera Mas olha só que bonito né Tem os botões onde acende a luz Aqui seria né De verdade Pra mexer Tá ó A brinda aqui Olha que legal Ela move aqui ó Ó Bacana Aí ó Tão grande Que nem cabe na tela toda né Ó E aqui ela vem Puxa pra cá ó E trava Olha só que legal É um belo caminhão Ah Já mostrei a surpresa Abre também Dá pra ver o motor Olha lá Isso aqui eu ia deixar pro final Mas ó Olha lá Que bacana né Era segredo Mas agora eu já vi Não teve jeito Deixa eu ver como fecha aqui Assim Se fechou direito Travou Travou Olha que legal Os farolos traseiros Para-choque Uma bela miniatura né Galera Muito bem feita né Ó Tirar esse LED Os pneus Olha só que legal Aqui ó É aberto aqui Pena que ela não abre as portas né Mais uma bela Mais uma bela Miniatura Olha aqui ó Deixa eu ligar o LED Que legal Tem até lugarzinho Para parar o carro Ó Tá Fica aqui Travado Bacana né Rapaziada Muito bem feita mesmo A parte de baixo dela Ela é a pilha né Ó Os pneus Somos de borracha Rodagem livre ó Aqui é metal Aqui também Tudo metal Aqui claro É plástico Aqui é plástico Mas é muito bem feita Olha o cardan Que legal Ah Escalam por 50 Bom Muito top né Galera MSZ Deve ser a marca Essa daqui Bacana demais né Rapaziada É uma bela Miniatura Muito legal Para você estar Comercionando aí Vale a pena Vou colocar o escortão Aqui de volta É ó Olha lá Você trava o escortão Que legal Bacana né Rapaziada Bem bacana É isso mesmo Coloca o pneu aqui É tipo trava né Como se fosse uma trava Nossa Ela é perfeita Galera Para escala Para o 43 É incrível Olha Perfeitinho Perfeitinho Mesmo Para o escala 43 Ó Achei bem legal Fica certinho Fica certinho Na linha Aqui Eu até Empurrei mais Isso aí Fica top É isso aí Meus queridos Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo E até o próximo Tchau Tchau Fuuu Tchau Tchau